Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mostrando pra vocês novamente BMW. Hoje é a X5 X-Drive 45E M Sport 2023, a única versão do SUV da marca vendida aqui no Brasil, trazendo motorização híbrida plug-in. Valor cerca de R$ 689.950. E aí galera, carro lindíssimo nessa cor azul. Vou mostrar pra vocês todos os detalhes. Começando pela frente, temos aí um design bem característico dos modelos da marca e também dos SUVs, com a grade duplo rim bem grande, trazendo acabamento em cromado. E ela tem o sistema ativo, ou seja, ela abre e fecha pra controlar o fluxo de ar. Câmera frontal do conjunto 360 também presente. Todo carro híbrido da marca traz esse logo com essa borda em azul. Conjunto óptico trazendo iluminação a laser, tá até escrito aqui pra você não esquecer. Também com aquela identidade que a gente já conhece de vários modelos da BMW, com esses detalhes na cor azul, dois projetores, o acabamento interno mesclando cromado com black. Daqui a pouco eu acendo tudo pra vocês. Black aqui embaixo também, né? Em todos esses acabamentos, fazendo a composição no para-choque. Com estilo esportivo, esse carro traz aí a assinatura M Sport, sensor de estacionamento. Tem aqui entradas de ar funcionais. Essa grade na mesma pegada aqui de cima, com sistema ativo. Radar do ACC, aqui na parte central. Esse carro, logicamente, é bastante seguro. Também fica ali o sistema de alerta de colisão. Vincos bem acentuados nesta lateral do capô. E falando em lateral, sistema Park Assistant Plus. E essa roda belíssima, tem essa pinça também diferenciada nesse tom azulado, muito bonito. Mesclando dois tons de acabamento. E a medida dela, aro 21, pneu 275-40. Aqui a gente tem o bocal pra fazer o carregamento da bateria. Vocês estão vendo que é um carro híbrido plug-in. Esse carregador é do tipo 2, as baterias de 24 kW. Autonomia no modo 100% elétrico, de 87 km. Retrovisor na cor do carro. Por sinal, bem bonito, brilhante. Tem a câmera lateral repetidor de seta Black Piano nessa parte inferior. Em volta de toda a área em vidra assada também. Maçaneta com o sistema do QLA e chave presencial. Retrovisor com sensor de ponto cego. Tem aquecimento e rebatimento também. E aqui embaixo, essa saia até que é um pouco pronunciada. Extrator de ar aqui, que eu esqueci de mostrar pra vocês. Rec de teto em brilhante. E também tem o teto solar bem grande, que vocês vão ver já já. Aqui atrás, o pneu traz uma medida diferente, pessoal. A roda é a mesma, aro 21, mas a medida do pneu, 315-35. Lembrando que esse carro traz tração integral e a suspensão a ar adaptativa. Detalhes da traseira. O aerofólio bem pronunciado, com esse aplique aerodinâmico. E um desenho muito bonito, assim como lá na frente, aqui atrás também, né? Destaque para essas lanternas bem grandes. Trazendo iluminação full LED. Com essa grande assinatura aqui, legal demais. Invade muito a lateral. Pega bastante a tampa. Logo da marca, câmera traseira. Tração X-Drive 45E. E aqui o nome X5. Brake light integrado. Tem aqui a antena estilo tubarão. E mais abaixo, o para-choque. Dando essa pegada bem esportiva para o modelo, apesar de trazer linhas um pouco sóbrias aqui nesse design traseiro. Tem aqui as saídas de escape funcionais, logicamente. Com essa moldura em cromado, sensor de estacionamento. E o extrator de ar legal. Mostrando para vocês o porta-malas. Você consegue fazer a abertura passando o pé aqui embaixo. Quando você passa o pé aqui embaixo, esta parte aqui também é aberta. Quando você abre no estilo tradicional, somente a tampa que abre. Mas para você abrir, basta apertar este botãozinho. E pronto. O acesso mais fácil. É o mesmo estilo que a gente encontra lá no X7. Porta-malas muito bom, pessoal. Cerca de 500 litros. O acabamento nem preciso comentar. Material muito bom, macio. Vários ganchinhos nas extremidades. Tem aqui esses compartimentos na lateral. Detalhe escrito X. Ganchinhos aqui também. Tomadinha 12 volts. Iluminação em LED para os dois lados. Tem o sistema dos equipamentos de socorro. Os bancos tripartidos. E vem com essa redinha também no estilo retrátil. Para te dar uma privacidade aí nas malas. Aqui em cima, forração toda em plástico. Com iluminação em LED também presente. Comando de travamento e o fechamento elétrico. Mas antes, a gente tem que fazer esse recolhimento. Beleza, pessoal? Agora sim, a gente aperta aqui para fechar. Show de bola. Carro bem bonito. Deixa eu afastar um pouquinho. Para mostrar para vocês aqui. De perfil. Esse SUV tem 4,92 metros de comprimento. 2 metros de largura. 1,74 metros de altura. E um entre-eixos de 2,97. E agora detalhes internos do novo X5. Que eu vou mostrar para vocês, galera. Coisa espetacular. Esse branco com esse azul externo. Contraste incrível. Assim como o acabamento das portas. Padrão BMW. Aqui em cima tudo macio. Maçaneta e escovado. Memória de banco. Travamento das portas. Abertura do porta-malas. Rebatimento elétrico do retrovisor. Você consegue fazer também. E todos os comandos dos vidros. Tudo macio, pessoal. Na lateral, onde gostamos do braço. Iluminação ambiente. Saída de som. Aqui a gente faz a abertura da tampa do combustível. Material soft também nessa parte inferior. Porta-garrafas, porta-objetos. Soleira M. Pedaleiras em cromado. E aqui todos os comandos da iluminação. Já traz acendimento automático. Esse banco extremamente bonito. Confortável. Perfurado. Traz ventilação. Ajuste de joelho. Você consegue fazer. Abas muito pronunciadas. Nessa parte de baixo. Os ajustes elétricos. Inclusive esse aqui. Para você inflar esta parte lateral. Certo? Vamos entrar para conferir este cockpit. Sensacional. Padrão BMW. Olha que lindo, galera. O volante forrado em couro. Bem macio. Com assinatura M. Detalhes em aço escovado. Toda parte do ACC. Detalhes de configuração. Controle de distância do carro da frente. Você faz aqui. E os comandos da multimídia e painel. Pedal shifts. Ache de seta. E aqui. Limpador dos parabrisas. Esse carro já traz sensor de chuva e sensor crepuscular. O ajuste da coluna. Você consegue fazer. De forma elétrica. Ponto muito positivo. Lógico. Na ergonomia. X5 em funcionamento. Mostrando para vocês. Esse painel digital belíssimo. De 12 polegadas. Assim como também na multimídia. Pessoal. Desse lado. Trazendo aí. Informações de combustível. Velocidade. No estilo mais tradicional. E também digital. Com GPS. Informações da bateria. Do modo eDrive. E também ali na parte inferior. Na parte de baixo. A gente observa a posição do câmbio. Modo híbrido. Hora. E também a quilometragem. Aliás. A autonomia total do veículo. Através deste botão. A gente altera algumas coisinhas. Que aparecem desse lado direito. Mostrando aí valores. Desde a personalização. Dados de força G. Potência do motor. Tem aqui. Informações da multimídia. Modo híbrido. Posição do câmbio. E novamente. Mais dados aí. De força de motor. Como vocês já viram antes. Isso aqui no centro GPS. Você pode colocar outras informações também. A multimídia. Nesse caso da X5. É o sistema iDrive 7. Não é o iDrive 8. Como a gente encontra na nova série 3. E na X1. Mas é um sistema impressionante. Traz aí Apple CarPlay. Android Auto. Comandos por voz. E também por gesto. Tela inicial. Dividida em várias janelas. Com muitas funções. Tem aqui o GPS. Mídia. Rádio. Comunicação. Mostra também os valores. Desde a personalização. Situação do trânsito. Uma bússola para orientação. Data. Hora. Informações do tempo. E aqui notícias em tempo real. Arrastando de cima para baixo. Alguns atalhos. Últimos destinos. Chamadas. Notificações. Ajudas. Display. E para você apagar a tela. Comando do telefone. Para você fazer toda a conexão com o seu smartphone. Tem aqui o GPS. Que fica maximizado. Qualidade da tela incrível. Navegação muito fluida. Traz aqui também várias coisas relativas ao carro. Mostrando aqui para vocês informações de condução. Dados do trajeto. Displays esportivos. Mostrando aí pressão do turbo. Temperatura do óleo. O X-View. Que é como se fosse um auxílio para essa parte off-road. Tem aí dados de inclinação. Fluxo de energia. Mostrando o carregamento da bateria do motor elétrico. Além disso. Status do veículo. Pressão dos pneus. Nível do óleo do motor. Alguns serviços. Programação de recarga da bateria. Configurações gerais. Modo de condução. Que você pode configurar. O individual. O elétrico. Iluminação exterior. Assistência ao motorista. Toda a parte de segurança. Como alerta de colisão frontal. Lateral. Assistência de faixa. Auxílio na hora de estacionar. E respostas no volante. Tem aqui também displays. Portas. Iluminação interior. Isso aqui é muito lindo. Eu gosto bastante. No momento. Este azul. Show demais. Você tem aí várias opções de cores. Deixa eu colocar aqui. Um laranja. Para a gente ver como fica. Muito bacana. O laranja fica aqui embaixo. E aqui um branco. Conforme está escrito aqui. Agora sim. Tudo em laranja. Olha que lindo pessoal. Aqui no console central. Também. Legal né. Perfis do motorista. Manual do proprietário. E muito mais coisa. Como os aplicativos. Esse carro já traz Amazon Alexa integrado. M-Lap Timer. Para você marcar um tempo de volta. E o Drive Recoder. É o que eu destaco aqui. Nesta parte. Para vocês. Mais abaixo. Temos os comandos de alerta. E aqui. Dados de segurança. E você pode configurar. De forma individual. Aquilo que vocês já viram né. Alerta de colisão lateral. Saída de faixa. Intervenção na direção. E mais coisas. Uma telinha bem pequenininha. Mostrando a temperatura do ar condicionado. Intensidade do vento. Os comandos físicos. Para a gente fazer essas configurações. Tem aqui a parte de ventilação do banco também. É um ar digital. De duas zonas aqui na frente. E duas lá atrás. E aqui embaixo. Os comandos físicos do rádio. Volume. Os modos. Só de você passar o dedo aqui ó. Ele já dá uma resposta tátil. Na mídia. E esse console central. Belíssimo. Com essa padronagem aqui. Texturizada. Tipo uma fibra de carbono né. Bacana. Nesta parte. Tomadinha USB. Tomada 12 volts. Dois porta copos. Tem aqui a chave do modelo. Padrão da marca né. Com abertura. Fechamento. Abertura do porta malas. E tem carregador por indução. Fica escondidinho aqui. E mais um espacinho para você colocar objetos. O câmbio é um automático de 8 velocidades. E alguns detalhes. Como controle de estabilidade e tração. Visão das câmeras. Mostrando aí para vocês. Sistema 360 graus. Então você tem uma visão muito boa. Na hora de estacionar. Barulho de sensores e estacionamento. A recarga da bateria. Você consegue configurar também algumas coisas por aqui. O modo esporte. Tem aqui o modo híbrido. O modo elétrico. E o modo adaptativo. Bastante configurável. Inclusive aqui você pode detalhar alguns parâmetros. Como amortecimento, direção, motor, caixa de câmbio. E outras coisas. Auto hold. Freio de estacionamento eletrônico. Controle de descida. E aqui você faz o ajuste da suspensão. Que é adaptativo. O Joypad para você controlar algumas funções também da multimídia. Com atalhos de home, navegação, mídia e muito mais. Porta luvas com essa queda suave. Forrado em veludo. Trazendo iluminação em LED. Retrovisor eletrocrômico. Com essa borda bem fininha. Aqui em cima luz em LED. Apesar desse tom amarelo. Comando do SOS. Sistema de conserge da marca. E aqui a abertura do teto solar. Deixa eu abrir aqui para a gente ver. Bem grandão. Panorâmico. Olha isso pessoal. Coisa espetacular. Gosto bastante disso. O teto propriamente escurecido. Com essa forração material muito bom também. Em veludo. Tem PQP para todo mundo. Inclusive para o motorista. Para sol. Trazendo espelho. Iluminação. Desse lado. A mesma coisa. E no quesito acabamento. Nem preciso comentar. Tudo muito macio. Esse carro já traz o redap display. Está bem aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas traz esse item. Muito macio. Praticamente em todo o painel. Esse acabamento aqui. Diferenciado. Texturizado. Nem preciso falar. BMW. Nota mil. Né pessoal. Vocês já conhecem. Show. Vamos dar um pulinho agora. Aqui na parte traseira. Para mostrar para vocês. Acabamento. E espaço interno. Deste SUV. A X5 traz uma coisa bacana. Essa redinha aqui. De privacidade. Que você pode levantar. A forração da porta. Material macio. Em couro. Mescla esses dois tons. Um claro. O outro mais escuro. Na lateral também soft. Maçaneta escovada. Comando do vidro. Iluminação ambiente. Saída de som. Porta objetos. Porta garrafas. E aqui também material macio. A soleira é um pouquinho menor. Aqui atrás. Com assinatura M. E os bancos. Na mesma pegada. Extremamente confortável. Nem preciso comentar isso com vocês. Traz essa parte aqui. Um pouquinho mais elevada. Com perfuração. Cinto. Para todos os ocupantes. Não traz aquela assinatura M. Com as cores vermelha. Azul. Detalhe do airbag. Aqui também macio. Apoio de cabeça para todo mundo. Vamos entrar. Para mostrar aqui para vocês o espaço interno. Muito bom galera. Esse entre-eixos de quase 3 metros. Facilita demais o conforto. O banco nem está ajustado para mim. Ele está bem para trás. E mesmo assim. Fico aqui tranquilaço. Com praticamente duas mãos sobrando. Lembrando. Eu tenho 1,72m. Telinha aqui na parte traseira. Com cerca de 10,2 polegadas. Você consegue ajustar a inclinação. Mostra o GPS. Dados do tempo. Recebendo informações do trânsito. O atalho aqui para o GPS. Na forma maximizada. Outras funções do carro. Configurações. Que você pode alterar. Inclusive. A iluminação interior pessoal. Deixa eu botar aqui um verde. Olha que top. Muito legal né. Além disso. Você tem aqui também. Os aplicativos. Instalados nesta central. Como o Tempo. Por exemplo. E aqui. Algumas informações. De volume né. Do seu fone de ouvido. Que eu já vou mostrar para vocês. Onde que você coloca. Bom. Voltando aqui então. Parte de baixo. Trazendo porta revistas. Desse lado. A mesma coisa. E as duas zonas de climatização. Traseiras. Você tem o controle. De forma automática. Ajuste de temperatura. Duas saídas de ar. Logicamente. Entrada para ceder. Inclusive. Presente aqui. Dois buraquinhos. Para você colocar fone. E aqui. Entradas USB do tipo C. E HDMI. Mais abaixo. Tomadinha 12 volts. Também presente. O controle central. É bem baixinho. Ponto positivo. Atrapalha quase nada. Uma terceira pessoa. Que vem sentar no centro. Falando em centro. Apoio de braço. Com dois porta copos. E aqui um compartimento. Para você colocar um celular. Por exemplo. Vista do teto aí. Para vocês conferirem. Muito grande. Cara. Vem até aqui a parte final. Traseira. Praticamente. Esse teto aqui. Eu gostei demais. Material macio. Tem um ganchinho. O cinto. Você não consegue fazer o ajuste. Tem uma saída de ar. Na coluna B. PQP. Com ganchinho. E aqui. Iluminação em LED. Detalhe do airbag. Também presente. Beleza pessoal. Agora. Altura de cabeça. Comentando aqui para vocês. Nem preciso falar. É um SUV. Carro bem alto. Sobra aí. Praticamente. Cinco. Seis dedos. Extremo conforto também. Nesse quesito. Esse banco. Uma coisa espetacular. Vocês não fazem noção. Do quão confortável é. Certo? Então detalhes traseiros. Aqui da X5. Vamos ver agora. Motorização. A X5 traz motor 3.0 turbo 6 cilindros com injeção direta de combustível. Que rende 286 cv a 5.000 rpm e 45,9 kg de torque. Mais um propulsor elétrico de 115 cv e 27 kg de torque. Totalizando 394 cv e 61,2 kg de torque. O câmbio é um automático ZF de 8 velocidades. As baterias de 24 kWh permitem uma autonomia elétrica de 87 km. Já tinha comentado isso com vocês. O 0 a 100 fica em 5.6 segundos. Velocidade máxima até 235 km por hora. Lembrando, tração integral deste SUV. Detalhes do acabamento aqui para vocês. Mostrando aí o cofre do motor. Com essas barras estabilizadoras. Essa capa bem grande. Escrito BMW eDrive. Manta acústica, apesar de ser um carro híbrido. E tem ali também duas hastes pantográficas. Dados de consumo. Deixa eu ver se tem a plaquando em metro. Não está aqui no momento. Mas, pelo que eu lembro, ele tem um consumo na cidade de 20.6 km por litro. E na estrada, 21.3 km por litro. Números realmente muito interessantes. Mais informações, vou deixar na descrição. E é exatamente assim que fica toda a iluminação do novo X5 2023. Como eu falei no início do vídeo. Farol a laser. Tem aqui a luz de seta na parte superior. Dois projetores, onde fica a iluminação baixa. E aqui embaixo fica a iluminação alta. Com essa assinatura já marcante dos modelos da marca. Repetidor de seta no retrovisor. E a traseira muito bonita. Com essa lanterna bem presente. Legal, né? Com essa grande faixa aí como luz de seta. E essa grande assinatura. Percorrendo aí praticamente toda a lanterna. Com acabamento levemente escurecido. E a placa na cor branca também em LED. Detalhe legal. Lanterna de neblina presente. E aqui do outro lado, iluminação refletiva. Certo, pessoal? O que eu destaco para vocês deste carro no quesito itens de segurança. Além de tudo que a gente consegue imaginar, né? Padrão BMW. Sensor de chuva. Sensor crepuscular. Tem sensor de fadiga. O Drive Assistance Professional. Que traz assistente de direção e controle de faixa. Assistente de parada de emergência. Assistente de permanência em faixa. Com proteção ativa contra colisão lateral. E muito mais, né, pessoal? A gente pode imaginar que é um carro bastante seguro. O vídeo de hoje foi esse. BMW X5 Híbrida Plugin 2020. Esse carro está aqui na BM Rio, em Botafogo. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal para ajudar o Fast Car View. Beleza, galera? Um grande abraço e até a próxima.